O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, o Lucas não foi convidado para a festa da piscina do Valentão! Nossa, que calor! Esse vento não adianta! Ah, eu também tô com muito calor! Ai, eu dava tudo por uma piscina! Peraí! Gi, você acabou de me dar uma ideia! Qual ideia? Eu tenho uma piscina! Sério? Sim! O que a gente tá esperando? Vamos lá! Piscina, 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 piscina! Tcharam! Lucas, é essa a sua piscina? Sim! Mas nem cabe a gente aí dentro! Claro que cabe! É só a gente começar a brincar! Uau! Vem, Gi! Eu tô indo! Tá geladinha! Cuidado, eu vou cair! É muito acertada, Lucas! Mas ela é muito divertida e tá geladinha! Ei, parou com essa bagunça! Ai, Lucas! É o valentão! Ah, Gi! Você está convidada para a minha festa na piscina! Véio? Eu vou ter! Peraí! Festa na piscina? Tem até boia! Que legal! Vamos! Vamos! Porque a minha piscina é muito maior do que a desse mané! Sim! Vamos! Vai lá! Vamos! Vamos nessa! Aê! Vamos nessa! Ei! Faltou meu convite! Pessoal! Faltou meu convite! Vocês vão me deixar sozinho aqui! Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou, vem brincar de sonhar num lugar encantado Feito de muito amor! Muito bem! Eu sou o Lucas! Quero dividir com você! Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho! Essa festa na piscina está incrível! Podem se divertir à vontade! Comida e bebida por minha conta! Festa! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Já que eu tô sozinho, pelo menos sobra mais espaço pra eu brincar na minha piscininha sozinho. Lá vou eu! Eu adoro piscina! Ai que molhadinha! Cadê a água? Aff, eu esqueci a água! Sem amigos e sem piscina com água, hoje é o pior dia da minha vida! Lucas, o que aconteceu? Eu não fui convidado pra festa na piscina do Valentão, só agir! Poxa, tadinho de você! Mas Lucas, eu vou ficar aqui fazendo companhia pra você! Sério? Você faria isso por mim? Atenção! Jesse, você foi convidada pra minha festa na piscina! Sério? A gente tá lá? Sim! Então eu vou, vamos! Então vamos, vamos! Vamos, vamos, pessoal! É isso aí! Festa na piscina! Ei! E eu? Eu não vou ser convidado? Cadê o meu convite? Todos foram convidados pra minha festa na piscina! Menos você! Mas eu não queria mesmo ir pra essa festa na piscina horrorosa! Eu prefiro mesmo é a minha piscina! Sem água! O Valentão é muito malvado! Gostava me convidar? Ele convidou todo mundo, menos eu! E agora eu tô sem amigos e sem piscina! Se pelo menos tivesse um jeito pra eu conseguir entrar na festa dele... Já sei! Acabei de ter uma ideia! Basicamente, eu só preciso me fantasiar! E aí eu vou conseguir entrar na festa na piscina do Valentão! Porque eu não vou ser o Lucas! Piscina! 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 É isso aí galera! Vamos curtir a festa na piscina! É isso aí! Eu adoro festa na piscina! Quem é você? Ué, você não está me reconhecendo? Não! Eu sou um príncipe da Disney! Príncipe da Disney? Sim, eu sou um príncipe da Disney, olha só! E eu vim brincar na sua festa de piscina! Vamos nessa! Vamos brincar! Ei! O que é que você tá fazendo? Tô tirando a calça pra ela não molhar! Vamos brincar! Mas você tem que estar de roupa de banho pra entrar na piscina! Eu já vim preparado, olha aqui! Eu já vim de short e tudo! Vamos nessa! Piscina! Segura aí pra mim! Esse príncipe tá com cara de sapo! Eu sabia! Não era príncipe encantado nenhum! Era o Lucas! Segurança! Segurança! Não, 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 não! Leve ele daqui! Não precisa não! É que... É... O meu plano não deu certo! Preciso pensar em outra fantasia! Dessa vez ele não vai me reconhecer! A fantasia de Homem-Boia vai dar certo! Ninguém vai me reconhecer porque eu sou o Homem-Boia! Ninguém vai me reconhecer! Ninguém vai me reconhecer! Ninguém vai me reconhecer! . 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 Pessoal, tá chovendo! Eu sei onde a gente pode se abrigar dessa chuva! Todo mundo vem comigo, me segue! Está chovendo muito! Que chuva! Ai, que medo! Ai, eu tô todo molhado! Tá chovendo demais! Ei, você não! Por quê? Você não! Mas eu preciso me abrigar! Nada disso! Você não me convidou pra sua festa na piscina, então eu não convido você pra minha barraca! E eu tô me molhando todo! Tá chovendo! Mas... Mas... Mas você não vai brincar de acampamento com a gente! Mas tá chovendo muito! Eu convidei todo mundo! Menos você! Mas eu preciso me abrigar! Tá chovendo demais! E agora? E agora? Me deixa entrar! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Lucas! Que chuva! Quem era na campainha? Quem era na campainha? Era o Valentão! Ué! Mas por que você não deixou ele entrar? Porque ele não me convidou pra festa na piscina dele! Ai, Lucas! Nós sempre temos que ajudar as pessoas! E foi muito feio você querer entrar na festa dele de penetra! Hã? Mas acontece que todo mundo foi convidado menos eu! Lucas! A gente já tava indo embora quando a gente descobriu que você não ia ser convidado! Mas o certo é convidar todo mundo! Então você acha que eu tenho que perdoar o Valentão e dar mais uma chance pra ele? É claro! Vai lá! Ele tá na chuva! É verdade! Pessoas boas sempre dão uma segunda chance e ajudam as pessoas! Vai lá! Tá bem! Tá chovendo muito! Eu tô todo molhado! Valentão! Já sei! Você não vai me deixar entrar na barraca! Calma, Valentão! Eu vim aqui dizer que você tá convidado pra nossa barraca! Jura? Sim! Meninos bonzinhos ajudam todas as pessoas do mundo todas as horas! E o mais legal! Quem é bonzinho e educado sempre dá uma chance e perdoa do fundo do coração! Que legal! Então vamos! Vamos rápido porque tá chovendo, né? Sim! Eu fico até emocionado nesses momentos! Eu também! Vamos que tá chovendo! Vai! Vem, Valentão! Resulta! Espera aí! Cuidado, Valentão! Espera aí! Valentão, cuidado! Entra devagar! Espera! Espera aí! Valentão, espera! Está cheio! Está cheio! Espera aí que a gente vai abrir um espacinho! Espera aí! Não dá! Agora tenta! Vem! Lá vou eu! Está muito cheio! Não adianta! Espera aí! Espera aí! Não cabe mais ninguém nessa barraca, Valentão! Agora que eu saí, você pode entrar! Ah, que bom! E aí galera, beleza? Nossa! Parece que essa chuva vai durar a noite toda! Agora é a minha vez de entrar na barraca! Está muito cheio! VALENTÃO! VALENTÃO! Deu certo! VALENTÃO! VALENTÃO! Ei! Esse quarto é meu! Eu vou lá na geladeira ver o que que tem! Tem alguma esteira para eu correr aqui? Eu vou lá no quarto de brinquedo! Ah! E eu vou lá na cozinha! Ei! Onde é que é o banheiro? Ah! Que nojo! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer